Em quatro milhões de anos, o homem passou de um hominídeo de um metro e quarenta para o Homo sapiens com a média de altura de um metro e setenta, alterando lentamente as suas características. Hoje, o Homo sapiens tem uma média de altura de um metro e setenta e cinco. Claro que há discrepâncias, como por exemplo, Sultan Kozen, o homem mais alto do mundo, com seus impressionantes dois metros e cinquenta e um. Compare o seu tamanho com o astro do basquete Michael Jordan, que tem um metro e noventa e oito. Outro astro, Stephen Curry, com um metro e oitenta e oito. E ainda com o nosso querido Pelé, o rei do futebol, que tem um metro e setenta e três. Um detalhe bastante curioso. Você sabia que, aos dois anos e meio, uma criança tem metade da altura que terá como adulto? Veja aí o menino. Sua altura, aos dois anos e meio, é noventa e um centímetros. Então, será um adulto de um metro e oitenta e dois. Uma bela altura. Mas, nem sempre isso acontece, pois a genética, a alimentação e outros fatores interferem nisso. Somente um médico poderá dizer qual a altura mais provável que uma criança poderá atingir. Uma informação estatística. A altura média no Brasil é de um metro e setenta e quatro para os homens e um metro e sessenta e um para as mulheres. Compare-se. Abertura 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 Abertura